Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Deus, salto da luz, da aurora matutina, mostrai-nos sua santória, Que o dia já declina, a tarde traz o ocaso, o sol já vai morrendo, E deixa o mundo nas trevas, mas lhes obedecendo, aos servos que vos louvam, Cansados do amor, as trevas não envolvam, pedimos ao Senhor, Assim, durante a noite, guardados pela graça, na luz da vossa luz, A terra se desfaça, ouvi-nos, Pai bondoso, e o Jesus também, A voz e ao Santo Espírito, louvor eterno, amém. Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo, É nEle que espero Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que avestrou minhas mãos para lutar, E os meus dedos treino para a guerra, Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, É meu escudo, é nEle que espero, Ele submete as nações a meus pés, O que o homem ensinou para vós, Porque dEle cuidais tanto assim, E no Filho do homem pensais, Como sopro de vento é o homem, Os seus dias são sombra que passa, Inclinai vossos céus e descei, Tocai os montes que eles fumeguem, Fulminai o inimigo com raios, Dança e flecha, Senhor, dispersaio, Lado alto estendei vossa mão, Retirai-me do abismo das águas, E salvai-me da mão dos estranhos, Sua boca só tem falsidade, Sua mão jura falso e engana, Para o Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo, É nEle que espero. Feliz o povo que tem o Senhor por seu Deus. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, Nas dez portas da água louvar-vos, A voz que dá-se a vitória aos reis, E salvai-se vosso cerco da vida. Da espada maligna livrai-me, E salvai-me da mão dos estranhos. Sua boca só tem falsidade, Sua mão jura falso e engana, Que nossos filhos com as plantas viçosas, Cresçam sadios e fortes floresçam. As nossas filhas com alunas robustas, Que o artista escupiu para o templo. Nossos celeiros transbordem de cheios, Abastecidos de todos os frutos. Nossas ovelhas e muitos milhares, Se multipliquem nas nossas campanas. O nosso gado também seja gordo, Não haja brechas em nossas muralhas, Nem desterro ou gemido nas praças. Feliz o povo a quem isso acontece, E que tem o Senhor por seu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz o povo, Que tem o Senhor por seu Deus. Chegou agora a salvação e o poder, E a realeza do Senhor e nosso Deus. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, A voz que sois, a voz que ereis e sereis, Porque assumestes o poder que vos pertencem, E enfim tomastes posse como rei. As nações se enfureceram revoltadas, Mas chegou a vossa irá contra elas, E o tempo de julgar vivos e mortos, E de dar a recompensa aos vossos servos, Aos profetas e aos que temem vosso nome, Aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder, A realeza do Senhor e nosso Deus, E o domínio de seu Cristo ser ungido. Pois foi expulso o delator que acusava, Nossos irmãos dia e noite junto a Deus, Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, E o testemunho que eles deram da palavra, Pois desprezaram sua vida até a morte, Por isso os céus cantai e alegres exultai, E vós todos os que neles habitais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegou agora a salvação e o poder, E a realeza do Senhor e nosso Deus. Permanecei inabaláveis e firmes na fé, Sem vos afastares da esperança Que vos dá o Evangelho, Que ouvistes que foi anunciado A toda criatura debaixo do céu. O Senhor é o meu pastor, O Senhor é o meu pastor, Não me falta coisa alguma. Pelos prados migunos, Não me falta coisa alguma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, O Senhor é o meu pastor, Não me falta coisa alguma. O Senhor saciou com os seus bens, O Senhor é o meu pastor, Os samentos e sedentos de justiça. O Senhor é o meu pastor, O Senhor é o meu pastor, A minha alma engrandece o Senhor, E se alegrou o meu espírito em Deus, Meu Salvador. Pois Ele enviou a pequenez de Sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os salintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor saciou com os Seus bens O Senhor saciou com os Seus bens Luz dos povos e alegria de todo ser vivente E digamos com fé Senhor, dai-nos luz, paz e salvação Luz sem ocaso e palavra eterna do Pai Que viestes para salvar a humanidade inteira Iluminai os catecúmenos da igreja com a luz da vossa verdade Senhor, dai-nos luz, paz e salvação Desviai, Senhor, o vosso olhar dos nossos pecados Porque em vós se encontra o perdão Senhor, dai-nos luz, paz e salvação Vós querês que os seres humanos, com a sua inteligência Investiguem os segredos da natureza Fazer que as ciências e as artes Contribuam para a vossa glória e o bem-estar de todas as pessoas Senhor, dai-nos luz, paz e salvação Protegei aqueles que se dedicam no mundo Ao serviço de seus irmãos e irmãs Para que possam realizar o seu ideal Com liberdade e sem atropelos Senhor, dai-nos luz, paz e salvação Senhor, que tendes as chaves da morte e da vida Fazer entrar na vossa luz os nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição Senhor, dai-nos luz, paz e salvação Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Sinal de reconciliação e vínculo de união Sinal de reconciliação e vínculo de união Sinal de reconciliação e vínculo de união Padre nosso cotidiano, da nobis oriei, e limita nobis de vida nossa. Segundo nos dimitimos, de vitóricos nostres, e que nos iludas em tentações, se libera-nos a amor. Atendei, Senhor, benignamente nossas preces vespertinas, e concedei que, seguindo com perseverança os passos de vosso Filho, recolhemos os frutos da justiça e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Oh, Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho, Que caminha conosco na história.